Mais um dia para nós nos consagrarmos a São Miguel. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que estou debaixo do vosso sustento. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E pela intercessão de São Miguel, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Quem como Deus, ninguém como Deus.